Estamos de volta com Política Cruzada, a gente falando sobre os ataques que nós tivemos aos ônibus do transporte público em Uberlândia na semana que passou. E agora, dando uma amenizada, a gente espera que a semana que vai ser retomada amanhã seja mais tranquila, Luciana. A gente percebe muito, aí falando um pouco de direito mesmo, principalmente da dificuldade. A polícia militar vai lá, prende, recolhe, encontra indícios que levam a crer da participação. Nesse caso específico, lá tinha o galão de combustível, o veículo na região onde houve o ataque, as mãos das pessoas que foram detidas cheirando a gasolina, a combustível. Mas a polícia ainda tem alguma dificuldade, porque às vezes prende, leva e a justiça manda soltar na audiência de custódia falando, opa, peraí, ainda tem uma dificuldade, precisa provar mais, precisa ter um elo aí mais forte para manter. Isso, num momento como esse, de tamanha insegurança que vinha sendo verificada na cidade, não seria zelo demais? Eu vejo que, do mesmo tempo em que a gente tem algumas leis muito bem elaboradas, elas dão muita margem para a interpretação. E não só os advogados, não só os juristas se aproveitam dessa interpretação. Os próprios criminosos, eles já sabem. Então a gente esbarra num problema que é uma reforma que é necessária. Até conversávamos há um tempo atrás com um professor de direito, ele falava que a gente precisa sim de uma reforma no Código de Processo Penal, mas mais do que isso a gente precisa de uma reforma na cabeça daqueles que interpretam aquilo, para a gente seguir uma forma linear. Para mim, mas eu também não sou jurista, não sou da área, não tenho especialização nessa área, como uma mera cidadã, aquilo ali para mim já é indício suficiente para você retirar essas pessoas do convívio. São pessoas que estão oferecendo risco e tem todos os indícios ligados à prática. Nenhum crime é perfeito, ele sempre deixa rastros. E o que mais foi deixado nessa história toda foram rastros. Eu acho que às vezes falta um pouco de pulso firme também, porque quando quer segurar, segura. Dá para segurar. Pelo menos para aprofundar um pouco mais a investigação, porque se você solta, a sensação de impunidade fica muito maior. E é onde eles aproveitam a situação e crescem, que a gente fala que é onde o peito estufa. É onde o criminoso se acha acima da lei, acima da sociedade, acima das forças policiais, acima de todo mundo, que é o que não pode acontecer. Eles não são um poder paralelo, eles não são um poder supremo, eles estão abaixo de todos nós. O problema é que com essa liberação toda, com tanta liberdade que eles conseguem encontrar, eles se sentem acima de tudo. Se a gente pudesse apontar, nós não estamos aqui querendo ensinar os administradores da cidade, do estado ou do país a trabalhar, não. Mas se eles quiserem prestar atenção também, anotar uma ideia, não tem problema. Então é exatamente boa, Luciano, gostei. O que a gente poderia fazer mais? Escola de melhor qualidade? O pai exigir? Porque hoje está muito fácil para o pai educar, né? Ele manda para a escola educar e dá as costas. Se a escola tenta cobrar alguma coisinha, o pai vai lá e briga. Tudo está dentro de casa. Para mim, o erro inteiro começa dentro de casa. As pessoas perderam a noção de que colocar um filho no mundo não é simplesmente dar à luz. Não é simplesmente tirar uma foto e postar na rede social. O trabalho da escola é ensinar. A educação é dentro de casa. Então a gente tem uma perda de valores, a gente tem uma perda de controle. Nós temos uma liberdade muito grande para crianças e adolescentes. E isso vem acarretando em adultos irresponsáveis e inconsequentes. Então a partir do momento que a gente retomar o controle da educação dos filhos, das crianças, a gente planta hoje para colher amanhã. Então se nós formarmos crianças dentro de caráter, com limites, estabelecendo o que é certo e o que é errado, a gente vai ter adulto que vai entender o que é certo e o que é errado. Então assim, criar escolas para não criar presídios, aquela velha história. Opa! Boa! O senhor concorda com essa linha de raciocínio também? Eu acho que a Luciana foi bem oportuna e feliz nas suas colocações e nós vamos mais longe. Quando ela fala de família, a família é a célula mater do Estado. O Estado deriva exatamente dessa concepção familiar, que é a figura da proteção, do apoio e é a primeira rede de proteção social. Quando nós estabelecemos os vínculos de proteção social, o sistema de rede que a pessoa vai passando por ele, a primeira é a família. Então se você tem uma família que é bem estruturada e que ela tem como referência a ordem, os aspectos éticos que norteiam o comportamento de conduta, seja do pai, da mãe, dos filhos, a perspectiva daqueles filhos virem a se tornar criminosos, ela reduz muito. Em uma outra perspectiva, você tem as outras redes secundárias, que nós podemos colocar a igreja, a escola, as pessoas que fazem parte daquele ambiente, como por exemplo os vizinhos. Então, se você cresce num ambiente que ele favorece esse acolhimento, onde existe ali uma padronização, porque uma das formas, dentro da teoria do crime, um dos aspectos que norteiam isso é exatamente o quê? A chamada associação diferencial. E o que é associação diferencial? É a associação em que o indivíduo se apega, porque o criminoso não aprende a praticar um crime aos 16 anos de idade, ele é formado. Aquele filme Cidade de Deus retrata bem isso, ou seja, é um menino pequenininho com seus 6, 7 anos de idade, ele se aproxima de um grupo de rapazes maiores que andam armados e que ali apresentam-se como autoridade naquela comunidade. Então, ele vai prendendo aquilo e quando chega nos 16, 17, ele está usando arma de fogo. Porque algumas colocações são feitas com relação à criminalidade, como por exemplo pobreza, desemprego. Pode ter algum tipo de relação, mas é muito pequena, porque um pai de família bem estruturado, vamos dizer assim, do seu ponto de vista ético, quando ele perde o emprego, ele não vai praticar um assalto, né? Mesmo porque, o seguinte, ele não sabe onde encontrar uma arma, ele não sabe como abordar uma pessoa com uma arma de fogo para praticar um assalto e fatalmente será preso pela polícia, porque ele não sabe nem fugir. Então, ele não tem a formação no crime, ele é uma pessoa que tem a formação dentro de um estado de legalidade. Quando você vai também, sob o aspecto de pobreza, você tem ambientes que são pobres, sob o ponto de vista de infraestrutura, sob o ponto de vista de renda, mas as pessoas não praticam, não praticam crime, né? Então, um exemplo típico são as comunidades do Rio de Janeiro. Nós não podemos falar que todas as pessoas que moram ali são todas criminosas. Então, você tem pessoa ali que acorda cedo, passa pelo traficante, vai pegar a fila no ônibus, vai andar no ônibus em pé, vai demorar três horas para chegar no trabalho, trabalha o dia inteiro, ganha um salário e volta, não pratica crime, né? E ele vive numa situação de precariedade, sob o ponto de vista de renda. Então, a grande questão é a gente ter uma homogeneidade na sociedade brasileira, sob o ponto de vista dos parâmetros normativos que nós queremos. Nós temos uma fragilidade nesse tecido, sob o ponto de vista de quê? O crime, a égide de que o criminoso, ele é vítima da sociedade, ou seja, como se a sociedade fabricasse aquela pessoa. E não é uma verdade, né? Você tem N fatores que vão influenciar, sob o ponto de vista da prática do crime, até mesmo a perversidade que já está dentro do próprio indivíduo. Coronel, nosso tempo está acabando, mas eu preciso fechar aqui a informação. Nós tivemos oito ônibus danificados, esses ônibus tiveram que ser retirados, vai levar um tempo para serem substituídos para a população poder ter de volta o serviço com o padrão de qualidade que ela necessita. Mas o trabalho precisa ser feito para continuar dando essa segurança. Como é que serão aí os próximos dias? Como é que está identificando as ações para evitar que hajam novos ataques? Desde que começaram os ataques, de imediato a polícia se mobilizou, realmente de uma forma muito rápida. Nós verificamos que precisávamos do envolvimento de outros atores para que as ações fossem mais efetivas e de imediato também tivemos todo o apoio por parte da Prefeitura, da Polícia Civil, própria Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário. Então, fez com que a resposta fosse realmente rápida. Agora, o que é mais importante, sob o ponto de vista da ação de polícia, de manutenção da ordem, de preservação, nós mobilizamos todo o efetivo, distribuímos por toda a cidade e batemos pesado na questão da coordenação e controle. Ontem mesmo, na madrugada, nós estávamos na região ali do Piquis e teve ali e falaram que ia ter um... aliás, soltaram um incêndio lá. Aí, de imediato, eu sabia que tinha cinco viaturas lá. Aí eu falei, ó, a viatura que chegar primeiro, dá... abasteça a rede de informações. Falaram, não tem nada disso, está tudo normal, sem problema. E eu não deixei que nenhuma outra viatura saísse do dispositivo. Então, isso é o que? Coordenação e controle. Isso é planejamento. Então, a cidade, nós estávamos naquele momento com 130 viaturas dentro de Uberlândia. Então, nós plotamos toda a cidade, de modo que nós tenhamos uma teia próxima a corredores, pontos finais, terminais de ônibus, sendo que nos terminais, é... viatura fixa, né? Pontos finais de ônibus, o ônibus vai com escolta. Colocamos diversos policiais militares apaisando dentro dos coletivos. Então, o indivíduo, ele não sabe se dentro do ônibus, na hora que ele entrar, ele vai deparar com dois ou três policiais apaisando. Não é um sorão. Dois a três. Então, ele já não está contando com aquela situação de 100%. Não vai ter ninguém para dar resposta. Porque vai, né? E nós colocamos isso bem. Ou seja, se tiver que confrontar, vai confrontar. E se tiver que tombar alguém, que se tome do lado de lá. Porque ele não presta nenhum serviço à sociedade. Nós prestamos. É o herói que tomba. O herói não pode tombar. Tá certo. Obrigado, senhor coronel, pela presença aqui. Lu, muito obrigado mais uma vez. Você vai voltar mais vezes aqui, com a certeza. A gente encerra o programa. Essa parte do bate-papo agora, na volta, eu vou conversar com o ex-prefeito Gilmar Machado, principalmente sobre o período que ele passou na cadeia e agora, esse pós que ele saiu, quais são as providências, o que ele vai fazer, como ele responde aos indiciamentos que foram feitos aos supostos crimes que ele, o ex-superintendente do IPREMO e também os integrantes do comitê que avaliava, que fazia os investimentos, o que eles vão responder a partir disso? Não saia daí. A gente volta já já.